Bom dia, bom dia moçada. Como é que você está? Salve, salve. Pois é galera, é o seguinte, vou mostrar um vídeo aqui para vocês do meu dia a dia na fazenda. Agora somos por volta das seis e meia, a gente vai começar a tirar o leite. Primeira coisa meus amigos, nós temos que fechar esse vídeo aqui nessa remanga aqui. Então abre aqui ó, abre aqui meus amigos, fecha ali, presta atenção o que vocês fazem, né? Porque se não está fora, vai aqui. Olha o negócio ali ó. Fami! Esse bezerra aqui eu tenho que curar ele depois, eu tenho que enrolar os bichos, os bichos estão na força. É amor! É amor! É amor! É amor! Que não? Primeira coisa meus amigos, fechou aqui, vou dar um cutucadinho. Errado, ó. Vou fechar esse aqui agora, beleza? E o próximo passo, e que não tem segredo, fechei aqui, o próximo passo é pegar as vacas de leite lá, ó, beleza? Vou estar parando por aqui, depois eu edito certinho. Só um momento, beleza? Aí moçada, segundo passo, ó. Essa miséria mijou ali perto, nós vamos tomar café, isso é pra acabar. Ah, não, o cara até desanima de gravar agora, velho. Ah, é pra acabar, vem caneta. Depois, ô, para de rir, bó, eu tô gravando, por favor. Aí, ó, isso é uma miséria mesmo, velho. Segundo passo, meu amigo, voltando aqui, porque essa miséria só atrapalha. Põe as vacas aqui dentro, beleza? Beleza. Não tô falando com você não, é garacuda. Ah, só agalagem, que porra. Garacuda, vamos. Menina, menina. 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 Suicinha. Suicinha. Ô, as vacas voltou, moço. Ué, essa vaca você levou pra lá ontem, ó. Essa aqui, ó. Moçada, essa vaca aqui, ó. Esse trem velho aqui tava de lá, ó. É pra resmamado. Ô, minha nossa senhora. Moçada, essa vaquinha aqui tá coiparindo, ó. Coiparindo, ó. Vou brindar como é que tá. Cheinho, ó. Tá coi. Coi, coi. Daqui um dia ela bota o fidel pra fora. Vai pra você ver como é que tá, moçada. Só que a encruzada é mansinha. Ó, essa aqui é girinha. Girinha, ela é meio nervosinha. Vira girinha. Você pega e dá uma loupopô, por favor. Beleza, moçada? Vamos que vamos. Vamos girinha. Moçada do céu. Só o boro, moçada, essa vaquinha aqui, ó. Ó. Agora as outras vêm. Suíça. 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 Vem. Vem. Vou fechar aqui agora, moçada. E é isso, beleza? Aí, moçada. Aí, é... O que acontece? Agora essa aqui é a última vaca. Aí eu cabo de... Eu cabo de fazer o que eu tenho que fazer. Eu pego e tomo um copinho de leite. É de leite, né? Toma um leitinho no curral. Eu todo dia faço isso aqui. Esse cara aí, ó. Vem pra tirar leite, ó. Pois é, moçada. Eu sou... Essa vaquinha é nojenta. Quero a vaquinha. Quero a vaquinha. Aí, Eduardo, ó. Vai pesar na vaca. Nada mais, nada menos. Aí, bicho. Espiar a vaquinha, moçada. Esqueci de espiar. Tô com a mesma vaca aqui, ó. Ai, ai, ai. Ficou muito doce. Moçada, pensa numa vaquinha boa. Leite essa aqui, ó. Ela dá 12 litros. Não dá, não, tu? Olha lá. Depois eu vou cortar essa parada. Porque eu não curto essas paradas, não. Eu gosto de mulher. A gente compra. Coloca aí, minha gatinha. Meu bebezinho. Sula, tá pedindo você trocar a vaca aí, Sula. Vai pro inferno, boy. Esse cara é viado, ó. Madureira. Esse é madureira, viadão. Já viu viado, já viu viado, peão? Aí, ó. Aí, moçada. A gente acabou de tirar o leite. Tem que fazer o quê? Rapaca o rap, moçada. É mais ou menos aqui, ó. Pra gravar aí. Tchau, 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 tchau moçada, a vida não é fácil moçada, não é fácil não é fácil não é fácil o cara falar pra mim que a vida é fácil o cara tem que moçada, é o seguinte pra quem não sabe, eu sou de Frutal Minas Gerais então eu vou entrar pra Frutal hoje por conta dos problemas é o que eu não vou falar, entendeu? lá também tem conteúdo aqui no Goiás tem mais beleza? e é isso tem mais algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês aí, mas tá suave, beleza galera? então é isso galera esse foi meu dia, o resto do dia é tudo sem graça o que eu vou gravar, então sem graça não, tipo assim é meio, sei lá, sem lógica e o dia no curral aqui foi isso, beleza galera? o vídeo foi esse galera? se você gostou do vídeo galera clique aqui no sininho aqui embaixo se inscrever deixar seu like, comentar, beleza? e até o próximo vídeo fui, até o próximo galera a vida não é fácil pra ninguém tchau 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 Obrigado.